Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula de gramática e hoje nós vamos começar um assunto novo, tá bom? Terminado o nosso assunto anterior, vamos falar de sujeito e predicado O que é o sujeito e o que é o predicado de uma oração, certo? De um período, de uma frase Vamos estudar isso hoje Nós vamos ver aqui as frases As frases vão se apresentar divididas em alguns termos, certo? Então, estudamos aí até agora o que é o verbo, o que é o substantivo O que são os pronomes Isso é função morfológica Nesse caso, nós estudamos palavra por palavra E o que é que cada um representa Agora, nós vamos começar o estudo da análise sintática, certo? O que é isso? São os termos que compõem a oração, ok? Vamos lá Primeiro, nós vamos estudar os termos essenciais da oração Começando pelo sujeito e o predicado Então, nós vamos dizer que sujeito e predicado São dois termos essenciais das orações Que toda oração precisa ter, certo? Então, o que é o sujeito? Vai ser um termo da oração Que pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras A respeito do qual se enuncia alguma coisa, certo? Então, recapitulando Esse sujeito pode ser formado por uma palavra Ou por mais de uma palavra, ok? Pode ser uma palavra ou mais de uma palavra E vai ser o elemento da oração Sobre o qual eu estou enunciando alguma coisa Porque eu estou dizendo alguma coisa, certo? E o predicado vai ser na oração Porque o método completo se enuncia a respeito do sujeito Então, o sujeito é o elemento sobre o qual eu estou dizendo alguma coisa E o predicado é o que eu estou dizendo a respeito do sujeito, certo? Então, bora lá, exemplo As boas obras valem mais que os belos discursos Então, sobre o que é que eu estou falando aqui? Qual é o elemento que eu estou dizendo alguma coisa sobre ele? Serão as boas obras, certo? Então, as boas obras vai ser o sujeito da oração Percebam, o sujeito vai ser um termo E ele pode ser formado por mais de uma palavra Então, quando eu tenho aqui as boas obras Eu tenho três palavras formando o meu sujeito Então, retiro o sujeito As boas obras é o elemento sobre o qual eu estou informando algo Certo? Então, retiro o sujeito aqui Tudo o que sobrar, quando eu retiro o sujeito Vai ser o predicado Vai ser o que eu estou dizendo a respeito do sujeito Certo? Ou uma outra forma de dizer O que é o sujeito? É o elemento da oração A respeito do qual damos alguma informação Se eu pensar aqui no exemplo As boas obras valem mais que os belos discursos Eu estou falando sobre as boas obras Eu estou dando uma informação Acerca desse elemento aqui Das boas obras E o predicado é a informação que é dada a respeito do sujeito Certo? Então, o sujeito é sobre o que eu estou dizendo Por exemplo, se eu estiver falando desse controle Eu vou dizer O controle é preto Ok? O controle é preto Então, o que vai ser o sujeito nessa oração? O controle Que é o elemento sobre o qual eu estou falando E o predicado vai ser a informação que eu dei acertando ele Vai ser tudo o que sobra quando eu retiro o sujeito Então, é preto vai ser o meu predicado da oração Tá bom? Então, é recapitulando O predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito É no predicado que encontramos o verbo Tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos A internet vicia Qual é o elemento que eu estou dizendo alguma coisa? A internet Então, a internet é o sujeito E vicia é o predicado Tá bom? Outro exemplo Minha mãe foi à feira nessa quarta-feira Então, minha mãe é a pessoa que eu estou falando É sobre ela que eu estou falando alguma coisa Que eu vou dar alguma informação Então, minha mãe é um sujeito E foi à feira nessa quarta-feira E vai ser o predicado Sempre que eu retirar o sujeito Tudo que sobrar vai ser predicado Minha colega e eu chegamos atrasadas Para tirar atenção Minha colega e eu Eu estou aqui falando sobre dois elementos Eu estou dando informações sobre dois elementos Primeiro elemento, minha colega Segundo elemento, eu Então, minha colega e eu Tudo isso aqui vai ser o sujeito da oração E chegamos atrasadas Vai ser o predicado Retirei o sujeito Tudo que sobra é predicado Tá bom? Bora lá! O sujeito e o predicado vão receber algumas classificações De acordo com a forma que eles se apresentam Tá bom? Vou colocar aqui no slide Só para vocês visualizarem melhor E para sair a impressão Mas é assunto para a nossa próxima aula Tá bom? Então, sujeito e o predicado O sujeito vai se dividir aqui Em cinco tipos Certo? Então, os tipos de sujeito Quais são? O sujeito pode ser simples Pode ser o composto Indeterminado Desidencial Ou oculto E oração sem sujeito Ou sujeito inexistente Tá bom? Esses são os tipos de sujeitos Que nós vamos estudar Cada um separadamente Com mais detalhes E o predicado Nós temos aqui Três tipos de predicado Ele pode ser Verbal Nominal Ou verbo nominal Que vamos estudar também Nas nossas próximas aulas Ok? Núcleo do sujeito Para que a gente entenda Os tipos de sujeito E os tipos de predicado Nós precisamos entender Que todo sujeito Tem um núcleo Certo? E o que é O núcleo do sujeito? Vai ser A palavra mais importante Do sujeito Certo? Porém, às vezes O sujeito vem composto Por várias palavras E conectivos Então, nós precisamos Identificar Qual dessas palavras É a mais importante Então, todo sujeito Como vocês Puderam observar Para os exemplos anteriores Por exemplo Eu tenho aqui Minha colega E eu Eu tenho Uma, duas, três, quatro Quatro palavras Um sujeito Que é formado Por quatro camadas Entre essas quatro palavras Eu vou ter Um núcleo do sujeito Que pode ser Uma palavra Ou pode ser duas Pode ser até mais Certo? Pode ser Até mais de duas Dependendo do tamanho Que o sujeito Se apresenta Certo? Então, dentro de todo sujeito Eu vou encontrar O núcleo do sujeito Que vai ser aquela palavra Mais importante Que vai ser a palavra Formada por um substantivo Certo? O núcleo do sujeito Vai ser sempre O substantivo Ou os substantivos Que a gente encontra Dentro do nosso sujeito Exemplo O capo do meu pai É azul Tudo isso aqui Vai ser o sujeito O capo do meu pai Certo? E o que é Que vai ser O núcleo do sujeito Vai ser Aquela parte Mais importante Que compõe aqui Que traz A base do elemento Que eu quero falar Sobre A base do elemento Sobre o qual Eu estou fazendo Alguma coisa Então, o que é Que é azul? O carro Então, eu vou dizer Que tudo isso É o sujeito O carro do meu pai Só que o núcleo do sujeito Aquela parte Mais importante Aqui Vai ser somente O carro Tá bom? Exemplo 2 Esta casa É bonita Quem é o sujeito aqui? Esta casa As duas palavras Formam o sujeito Mas quem é o núcleo? Quem é a parte mais importante? O substantivo Esta Esta A gente sabe que é um pronome Certo? Um produto Demonstrativo E casa Vai ser o nosso substantivo Então, casa É o núcleo do sujeito Certo? Todo sujeito Apresentar em contato Mais importante Nos outros exemplos Se eu pegar aqui A internet Vicia O sujeito É a internet E o núcleo Vai ser somente Internet Eu tiro o A Do núcleo Se eu digo Minha mãe É o sujeito O núcleo Vai ser Mãe Que é o substantivo Minha vai ser o meu nome Então, não pode ser o meu nome Do sujeito Minha colega E eu O que é que vai ser o meu nome Do sujeito aqui? Colega E eu O I E o minha Não serão Já serão parte de uma outra Classe De um outro elemento Que vamos estudar futuramente Certo? Então, espero que vocês Tivessem entendido Nosso conteúdo de hoje Um grande beijo pra vocês Tchau E até a nossa próxima aula